Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, hein, galera? E sim, tá? O deserto é vermelho porque tá repleto de sangue. Essa é a primeira. Eu arrisco dizer que talvez a mais importante coisa que você precisa saber é sobre Crimson Desert, tá? Um novo jogo de ação de mundo aberto que, por sinal, é dos mesmos criadores de Black Desert Online. O site oficial do jogo chama isso tudo de uma saga escrita com sangue, tá, galera? E esse sangue tá, obviamente, espalhado pelas areias. Tá, mas o que realmente a gente sabe mais sobre Crimson Desert? Bom, galera, pra quem não sabe, ele foi anunciado na Game Awards desse ano com um trailer de 5 minutos ali, né? E apesar de não ser 5 minutos exatos de gameplay, o trailer destacou ali locais diferentes, né? Personagens, estilos de combate e partes da história, né? Além de cenários extremamente bonitos. O game tá com promessa de chegar em 2021, mas vocês estão ligados, né, pessoal? Isso pode facilmente atrasar devido a tantos acontecimentos rolando atualmente. Mas, pelo que a gente viu, o que foi mostrado até agora, parece que a equipe tá bem avançada ali na produção do jogo, tá? Então, isso certamente aí não vai passar tanto do que foi imposto. A pergunta é a seguinte, Crimson Desert é uma continuação do Black Desert? Não, galera, não é uma sequência, tá? Esse jogo aqui, ele foi originalmente planejado pra ser um prequel do Black Desert, tá? Mas os desenvolvedores, eles já garantiram que esse jogo não é especialmente conectado ao Black Desert de alguma forma. Ele só usa o próprio IP do Black Desert, né, e compartilha ali alguns temas do jogo. A história aqui se trata sobre o Rei Demenis, um homem, né, que une muitas terras, mas aqui agora toma conta de um reino dilacerado. Então, todos aqueles que sofrem no seu atual reino devastado estão em busca, né, de explorar a sua fraqueza. Enquanto outros aí também querem tomar o seu lugar no reinado. Então, no meio disso tudo, o seu personagem vai precisar intervir, né, e ganhar um pedaço de toda essa glória. Quando se trata do combate, pessoal, de primeira vista, parece ser um prato cheio pra essa era de jogos medievais, tá? Aqui, como de costume pra essa época, a gente se depara com espadas, escudos, machados, né, arcos, enfim, todo esse tipo de arma medieval. E uma coisa interessante que esse trailer faz é colocar muita ênfase nas armas de corpo a corpo, tá? Ao invés de usar armas de longo alcance, apesar da gente ver o arco e flecha se destacar bem aqui no trailer. Outra questão é sobre os elementos de fantasia do jogo. É, jovens, pode apostar que esse elemento tem uma pitada especial em Crimson Desert, tá? Aqui, cada lugar do mapa, né, vai ter os seus próprios personagens únicos, estilos de vida e religiosidade. A gente viu muita coisa interessante sendo mostrada, né, como dragões, runas místicas, pântanos fantasmagóricos, né, passarelas que aparecem de forma, ali, mágica e uma série de criaturas fantásticas. A grande dúvida, mano, é a seguinte, Crimson Desert é um MMO ou um RPG single player, Spirla? O que você fala pra nós? É, galera, eu sei que muita gente tá esperando que esse jogo aqui seja, digamos, um MMO, tá? Até porque o Black Desert é isso, apesar de poder jogar totalmente em modo solo. Mas diante desse trailer que a gente viu sobre o Crimson Desert, ele não se parece nada com o MMO, tá? A gente viu um grande foco no single player, onde, em muitos momentos, parece ter outro jogador acompanhando o nosso personagem também. Mas um detalhe interessante é que na página oficial do jogo no Twitter, ele aparece como uma próxima aventura de ação em mundo aberto. O que não descarta tecnicamente, né, que pode sim ser um MMO, mas parece muito mais provável que ele seja um RPG single player. Uma dúvida também que levanta sobre isso é que no site do jogo tá escrito, Você vai explorar essas novas terras estranhas sozinho ou se aventurar nelas com outros jogadores? O que sugere, né, que pode também ser um MMO ou até mesmo um modo cooperativo online. Mas isso ainda não é nada oficial até o momento, tá, galera? Enfim, Crimson Desert é outro jogo de mundo aberto, né, que trouxe uma apresentação extraordinária, juntamente com uma gameplay muito da hora, chamou muito nossa atenção de alguma forma. O que nos resta é aguardar pra mais informações, né? Como o jogo vai ser lançado lá em 2021, certamente a gente vai ver mais novidades sobre ele aqui em breve, tá? Então é isso, jovens. Se você curtiu o vídeo, já senta o tapão, o like pra fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, né, já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum detalhe sobre essa e muitas outras obras de arte do mundo gamer, tá? O que vocês acharam do trailer de anúncio do Crimson Desert? Deixem aí nos comentários também. Belezeira? Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo vídeo, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho